Carlão, mestre, com relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, na sua visão tem desfecho provável ou o fim pode estar atrelado e derrubado do governo do Zelensky? Parece que a Rússia não está disposta a ceder Então, eu acho que assim, o fim ali nunca teve vinculado a Rússia estar disposta a ceder sempre teve vinculado a Rússia não aguentar mais continuar tocando o negócio A gente tem visto recentemente os efeitos do recebimento daquele Mars, daquele lançador de foguete móvel que foi enviado pelos Estados Unidos para eles e deve estar vindo mais alguns, que consegue atingir, se não me engano 83, 87 quilômetros de distância Aquilo dali tem reduzido a capacidade de continuidade de suplantação das forças mais avançadas russas de modo que tem toda uma pressão nesse momento do Volodymyr Zelensky para que eles injetem um pouco mais de força militar para que eles possam de fato virar o negócio positivamente na direção da Ucrânia Assim, acho eu que a desistência dali vem de uma incapacidade de perceber que você está perdendo mais com a manutenção da guerra do que ganhando A gente vê cada vez mais sinais de que a Rússia está no momento tenso A guerra continua se arrastando Acho que seria chute pouco provável acertar dizer se vai acabar cedo ou não A guerra continua muito equilibrada Eu vi um podcast hoje onde eles alimentaram num programa num algoritmo de inteligência artificial que mede resultado de conflito militar Ele basicamente estuda vários casos históricos e novamente machine learning e mede resultado de conflito E o próprio computador o próprio algoritmo vê como arrastada a guerra da Ucrânia por mais algum tempo Acho que o o fato do do Ah, o cara que fala pela Rússia Agora me fugiu o nome dele O fato dele ter ido a público hoje e falado que eles estão se interessados em derrubar o Zelensky bota toda a galera vinculada na OTAN a a ficar mais disposta a financiar mais armamento ainda Por quê? Porque aquilo ali mostra exatamente o que era temido desde o começo de que ele não vai parar ali ele vai continuar e o que ele quer é justamente anexar mas um território não interessa ele não quer a parte separatista do pedaço que está a revolta ele não quer fazer um referendo para ver se um pedaço ali vai ficar para ele ele quer estender o território certo? Então assim vejo uma tendência considerável de continuarem financiando fortemente militarmente o Zelensky recentemente o governo americano se viu discutindo semana passada se viu discutindo a possibilidade de envio de caça para poder lidar com aquilo ali eles só não enviaram um drone chamado Ghost Phoenix ainda porque eles estão com medo daquele drone ser capturado e eles usarem de engenharia reversa na Rússia para ganho tecnológico só por isso então assim eu acho que a gente tem ainda bastante estímulo para envio de equipamento militar mais forte mais pesado de modo a favorecer contra-ataque ucraniano a gente tem visto bastante vídeo tá é de daquele Mars o veículozinho com lança-foguete é acertando uma cacetada de depósito de armamento russo e aí como é que você sabe que é depósito de armamento porque quando você acerta aquele comício parece o final do ano então tá explodindo um monte de munição então parece que é o final do ano foguete tiro para tudo quando é lado tá então assim eu não vejo a capacidade da Rússia de manter essa condição por muito tempo a economia deles está desandando a capacidade deles de manter as forças deles alimentadas e bem municiadas e por aí vai não acho que aquilo ali vai muito tempo quando vai acabar não tem como dizer por enquanto acho que vai se arrastar ainda pelo período próximo aí recente mas acho que grande parte do efeito negativo que a gente tinha para sentir já foi sentido tá